Pois é, sabe que eu gostei do jogo do Corinthians com o Grêmio, um a um, um resultado justo, e fiquei triste apenas porque eu torço para o Grêmio não cair. Agora vai depender dos jogos de amanhã, vai depender da última rodada, mas eu preferiria que o Grêmio não caísse. A primeira divisão, a Série A, é para grandes times e o Grêmio é um grande time. E o Corinthians garantiu matematicamente sua possibilidade de ir direto para a Libertadores em 2022. Vamos esperar agora nesta segunda-feira os jogos do São Paulo contra o Juventude, do Santos contra o Flamengo e do Palmeiras contra o Atlético Paranaense. Uma semana bam, bam, bam para você, brother!